Fala galera, bem-vindo mais um Fodcast e no Fodcast de hoje eu quero todo mundo recebendo só do jeito que o Fodcast sabe receber nosso convidado, vou falar que é internacional, nosso queridíssimo Giorgios Frangunes, uma salva de palmas para ele. Diretamente da Grécia. Gostou? Diretamente do Jardim Paulistano. Primeiro, obrigado irmão, obrigado por estar aqui no Fodcast, você tem uma história muito legal, eu já te falei antes de começar, não gosto de ficar puxando sardinha desnecessária, mas é porque é verdadeiro, gosto demais do teu trabalho, gosto da sua marca, gosto do seu produto, acho um animal ver esse apetite, desde quando você entrou aqui pela porta do escritório, dá para ver esse apetite pelo que faz, a gente sempre conversa um pouquinho antes do Fodcast, obviamente que eu tenho que ter cuidado para não sair um Fodcast antes do Fodcast, mas primeiro parabéns e eu vou te apresentar, posso te apresentar? Vai lá, lógico. Agora o time está, porque geralmente eu gosto sempre de apresentar os convidados no Gogó, mas o Fodcast está evoluindo aqui, o pessoal está fazendo, por exemplo, resenhas suas a respeito. Olha só, não só você faz um lindíssimo trabalho à frente da Oak, eu quero que você conte um pouco a história da Oak, dá para ver que a tua grande paixão brilha o teu olho quando você fala da Oak Berry, mas eu quero que você fale, sabe, eu vou querer pegar, eu não vou falar que eu vou tirar um suco da tua história, senão eu vou querer tirar uma saída da tua história, como começou a sua história com a Oak Berry, é uma marca que chegou no Super Bowl, cara, é um feito assim, absurdo, uma marca brasileira chegar num patamar, cara, sei lá, é tipo Olimpíada, né, meu? Eu acho o mais legal. É uma coisa assim, é um espetáculo americano, né, o Super Bowl, eu acompanho faz, sei lá, uns quatro, desde quando eu fui morar na Califórnia, uns 12 anos atrás, que eu vi, eu não entendi nada de futebol americano, mas eu quero que você conte, sabe, essa história de sucesso, a tua expansão está indo muito rápido, tem muita gente que está acompanhando aqui, que às vezes está no estágio inicial, tem um sonho, está começando, quer jogar grande, quer tirar um sonho no papel, vai se identificar ao longo da tua história, que eu aposto que toda essa história de sucesso tem os momentos de desafio, isso e aquilo, então para começar, para começar, conta um pouquinho primeiro, vou falar da, eu acho que a gente tem que começar na, enfim, da tua história, até no seu próprio Instagram, você lembra, e a gente brigou uma pessoa internacional, porque você tem essa veia grega, né, da sua família grega, você carrega até a bandeirinha da Grécia no teu próprio Instagram, conta um pouquinho de você primeiro, quem que é o Jorge? Boa, obrigado pelo convite, estou feliz para caramba de estar aqui, a gente faz um monte de podcast e tal, mas podcast é o único que a gente faz, então é uma honra, obrigado pelo convite, estou super animado, acho que vai ser um papo muito legal, justamente pelo que a gente conversou um pouquinho antes aqui, dá para ver que vai desenvolver bem. Cara, você contou muito bem aí a história, né, o long story short, eu sou de família grega, na verdade eu sou, é uma mistura, né, a família do meu pai é grega e austríaca, a família da minha mãe é italiana e francês, mas a veia grega é muito forte sempre na família a grega, principalmente quando ela vem pelo lado do pai, a cultura grega, ela é, assim, o filho leva o nome do avô e por aí vai, eu tenho, eu chamo o Geórgios porque o meu avô, o pai do meu pai chamava Geórgios também, o meu pai chama Eleftérios porque o avô dele chamava Eleftérios. Então o seu filho vai chamar? Meu filho vai ter o nome do meu pai, vai ter o segundo nome dele, muito provavelmente, meu pai chama Eleftérios Georg, né, Eleftérios como se fosse Eleftérios... Com a tua rainha já tá tudo combinado, já tá certo, já entendeu? Cara, o Eleftérios, até meu pai, ele fala, pô, ele sabe, né, ele sabe o quão complicado foi pra ele a vida inteira das pessoas acertarem o nome dele, então a maioria dos gregos o apelido vira grego, o meu apelido é grego pra várias pessoas, o apelido do meu pai é grego pra todo mundo, então muito provavelmente meu filho vai ter o Geórgios, que é o segundo nome do meu pai, que é meu nome, que é nome do meu avô, que vai ser o nome do meu neto e a gente vai mantendo esse parâmetro. E até indo nessa linha já da história da família grega, né, o meu avô por parte de pai, ele é... Olha lá o que chegou lá. Olha lá. A grávida com fome, sem energia, eu falei, eu preciso de sustância. Não foi combinado, viu? Foi orgânico, ela chegou aqui, tava esperando chegar o oque dela. Ele falou, a gente vai pedir, eu falei, nem precisa que eu já pedi já encomenda, já coloquei minhas bananas, já coloquei tudo aqui, tá com whey, tá perfeito. Foi mais rápido do que eu. Você teve o coração, assim, quando você chega, por exemplo, você não conhecia ainda minha esposa. Eu só não vou de vídeo que eu tô grata. Ela já chegou e falou assim, gente, ó, eu sei que a gente tem que começar agora o podcast, eu já pedi um açaí, eu sei que você olhou assim, tipo, e aí? Não, eu confiei no potencial de escolha dela, tinha certeza que ela não ia dar um vacilo desse daqui. Ela chegou rápido, hein? Deu 15 minutos e chegou. É, que aqui é onde a gente tá também, tem umas quatro lojas próximas, né? Então, acho que se demorasse era pra eu achar ruim, ia reclamar com alguém se tivesse demorado. Pra entender, hoje que você é o CEO da Oak Berry, pra galera entender hoje o tamanho da Oak. Cara, a Oak é uma empresa que eu fundei em 2016. Eu tenho certeza que é a empresa, o negócio da minha vida. Eu amo a Oak Berry e construí ela já com muito amor desde o começo, né? É um negócio que saiu da minha cabeça 100% e que hoje a gente conseguiu chegar em 18 países, 420 e poucas unidades, com um pipeline aí até o final do ano de mais 100 e poucas inaugurando já em fase de implantação, mais uns 4 ou 5 países pelo menos. A gente inaugurou Grécia ontem, anteontem. Grécia? Pô, deve ter um por exemplo emocional. O quão feliz eu tô, cara, eu chorei, chorei, chorei. A hora que a gente inaugurou na Grécia eu chorei. Em Míkonos. E estamos abrindo a Alemanha agora no sábado. Então, a Oak é, no mercado de açaí, de longe, a maior empresa que cuida dessa commodity ou que pegou essa commodity pra cuidar no mundo, né? E até se a gente for pra um espectro maior de fast food saudável, a gente também é uma das maiores marcas do mundo já. E isso justamente porque é um tipo de mercado que apesar de ser muito óbvio, ficou muito esquecido, não só no Brasil, mas fora do Brasil, né? E a gente conseguiu se apropriar, no bom sentido, dessa commodity, desse conceito e consolidar a nossa marca como sendo o ponto principal de referência do público consumidor que tá procurando comida rápida e comida saudável. Então, eu acho que a Oakberry, ela, a Oakberry tem o açaí como seu produto base, mas Oakberry é Oakberry e açaí é açaí. A gente trata as coisas de maneira muito diferentes, muito separada e até um exemplo que você deu aqui no começo, né? O maior benchmark pra gente é o Starbucks, né? Os caras pegaram um mercado que era ultra difundido, competitivo, consolidado, café, pô, café tá aí em tudo que é lugar, em toda a esquina, no mundo inteiro há trocentos anos e eles conseguiram com a roupagem, com a relação emocional, com esse senso de pertencimento que eles criaram na base de consumidor deles, se tornar referência maior nisso. E é exatamente o modelo que a gente acredita que funciona com a Oak. Não que a gente esteja se espelhando no Starbucks, mas se tem alguém que fez isso muito bem feito, guardando as proporções, eu acho que é o Starbucks. E tem sempre uma referência legal em qualquer mercado, no mercado de hambúrguer, no mercado de qualquer coisa, a gente vai encontrar. Os caras pegaram uma commodity, no Brasil o açaí é uma commodity espalhada nos quatro cantos, o brasileiro tem um açaí meio que no teu sangue, né? Sim, sim. E você pegar uma commodity dessa e conseguir ter um super destaque, o que você acha que foi o grande diferencial pra você pegar uma commodity como um açaí, tipo o Starbucks é o café, que é uma coisa mais comum é um café. Sim. E realmente criar uma marca forte em torno disso, cara. Cara, eu acho que o açaí estava muito largado aqui no Brasil, de tão disponível que ele estava, ninguém olhava com cuidado ou com carinho o suficiente, né? E eu tive a ideia da Oak Berry, comecei a desenhar um modelo fora do Brasil, eu morei em Miami um tempo, não deu certo o que eu queria fazer lá, eu fui pra construir, não dei certo, tomei pau. Você foi pra começar a Oak lá? Eu fui pra construir, comprei um terreno com um sócio em Miami, com dinheiro... Só pra fazer outra coisa. Outra, completamente diferente, com dinheiro emprestado, logo que eu tinha saído da faculdade, sou formado em Direito, mas nunca exerci, nem nunca imaginei que eu fosse mesmo. E aí cheguei em Miami, fiz a conta com o dólar a dois, o dólar virou quatro lá em 2014 quando a Dilma foi reeleita, então meus planos foram por água abaixo tão rápido quanto o dólar foi pra cima. Eu vendi o terreno junto com o meu amigo, vendi o apartamento que eu tinha comprado, na época a minha esposa já era minha namorada e a gente pretendia mudar pra lá e ficar em Miami, assim, permanentemente, né? Mas deu tudo errado, que no final acabou sendo tudo certo. Vendi, voltei pra cá e fui pra Califórnia, aluguei um apartamento em Marina del Rey, na grande Los Angeles ali, e ficava indo e voltando pra Califórnia porque eu sabia que eu tinha um pouquinho de dinheiro sobrando e é aquele dinheiro que eu tinha que sobreviver até encontrar o que eu ia fazer da minha vida de verdade. E na Califórnia que eu encontrei essa demanda muito clara por alimentação saudável e por alimentação rápida, assim, não precisa falar, né? Fast food é o padrão de consumo americano no dia a dia em qualquer cidade grande, média e até pequena, né? E alimentação saudável era uma tendência que acabou se consolidando, né? E eu imaginava que isso ia acontecer mesmo, mas tinha muito pouca gente fazendo alimentação rápida e saudável e quem fazia não conseguia se apropriar de alguma coisa diferente o suficiente pra virar referência. É difícil esses dois mundos, rápido com saudável? Cara, não, mas as pessoas, eu acho que pelos estigmas que tem nos dois, né? Do saudável ter que ser muito natural e etc, e do rápido ter que ser muito padronizado, as pessoas meio que a hora que a ideia passava pela cabeça delas, elas desencanavam e não tentavam chegar em algum produto que conseguisse entregar as duas coisas. E aí eu tive a vantagem de ser brasileiro, nascido e criado no Brasil e de saber que o açaí é algo que pode ser padronizado, que está aí disponível e que é fácil, né? Porque congelado tem um prazo de validade relevante, que você consegue trabalhar de uma maneira super simples, que a parte operacional pode ser muito fácil de ser implantada e tal, e o açaí estava começando a crescer nos Estados Unidos e aparecendo muito, então tinha muita matéria falando de açaí, o self-marketing do açaí era muito bem feito, melhor que no Brasil. No Brasil o pessoal a gente enxergava quase como um sabor de sorvete, e nos Estados Unidos a galera enxergava como algo que tinha uma puta de uma capacidade nutricional, um super alimento mesmo, e aí eu falei, bom, se eu conseguir dar a roupagem que eu quero aqui para o açaí, padronizar isso e criar uma marca que seja foda o suficiente para virar referência nesse mercado, a gente tem um negócio interessante. E aí, isso tudo para falar que a demanda que eu encontrei para o açaí foi nos Estados Unidos justamente pela maneira largada que o açaí era tratado no Brasil até a gente fazer o que a gente começou a fazer aqui. No começo você, entre o momento que você começou, até aquele momento que você começou eu falei assim, caraca, saí do chão, na hora que você falou, peguei, o negócio começou a acontecer, quanto tempo foi essa janela assim? Cara, eu tive a ideia em maio, junho de 2015, inaugurei a primeira loja em dezembro de 2016. Onde foi a primeira? Primeira loja foi na Avenida Paulista, no shopping Cidade São Paulo, que é um shopping que tinha acabado de inaugurar. Novíssimo, né? Na época. E foi por isso que a gente conseguiu o ponto, porque eu tentei todos os grandes shoppings, Iguatemi, Eldorado, Morumbi... Ninguém queria você. Ninguém queria. Os caras falaram, meu, tem 50 caras que vendem açaí aqui, como é que você acha que você vai pagar aluguel de shopping vendendo açaí? E aí eu explicava, falava, cara, não estou vendendo açaí. Eu estou pegando essa commodity que vocês estão acostumados a ver e estou oferecendo uma opção de refeição saudável para bater de frente com qualquer player da praça de alimentação aqui de vocês e entregar isso para o público com um padrão e com uma marca que eles vão criar um vínculo emocional. O cara falava, tá bom, passa daqui a um ano, vai então. E o Shopping Cidade São Paulo veio acalhar. A gente inaugurou a primeira operação. Era novo, tinha muito espaço, era tipo isso? Era isso, era isso. O shopping estava muito disponível porque o anexo do shopping ainda não tinha inaugurado, que é um prédio gigante do Banco do Brasil que tem lá. Então ainda tinha muito espaço, né? A gente conseguiu ponto lá por causa disso e o shopping está super feliz com a gente até hoje e a gente com eles também. É uma loja que tem uma performance absurda e é a primeirinha. Então tem um lugar nos nossos corações. Mas o público entendeu muito rápido isso. Realmente estava faltando opção de alimentação saudável que fosse prático o suficiente para o cliente chegar, comprar e comer rápido e voltar para o escritório ou comprar e fazer aqui como a gente está fazendo, comer na mesa, enquanto você faz outra coisa. Porque não tinha essa opção. Alimentação saudável, você ia em um restaurante saudável, ia gastar tempo, ia gastar grana. Ninguém podia fazer isso com o ticket médio de um lanche do McDonald's. E a gente conseguiu explicar para o público consumidor que agora ele tinha essa opção e essa opção era a Oakberry. E claro que no começo a marca não era legal o suficiente porque não tinha esse vínculo ainda. Mas a experiência era a mesma. Então o logo era o mesmo, a gente teve muito cuidado em pensar no logo, em pensar no layout dos quiosques ou das lojas, em pensar nas cores, em pensar na madeira que a gente usar. Porque quiosque de shopping tem uma cara meio porcaria assim geralmente, muito plástico, um negócio meio jogado e tal. E a gente não queria que isso fosse a primeira impressão de quem passasse na frente de um quiosque da Oak. Então a gente fez um quiosque que era meio que ponto de referência, sabe? Todo mundo passava e olhava, achava bonito, tirava foto e tal. Então a gente conseguiu converter os clientes muito rápido a primeira vez. E a hora que a gente converteu, a gente teve perspicácia suficiente para fidelizar esse cliente e fazer com que ele se tornasse alguém que era um porta-voz da marca. Porque eu não tinha grana o suficiente para ficar fazendo marketing. Chegamos, Oakberry, não sei o que, não sei o que lá. Eu tinha que trazer esse cara e fazer esse cara virar meu porta-voz para ficar contando para os amigos dele, meu. E tirando foto no Instagram e postando e falando, puta, olha isso que eu estou tomando aqui. Um puta copo legal para caramba, com um logo legal. E virasse esse nosso mensageiro do bem. Total. E isso aconteceu. E num momento muito próximo da nossa inauguração, a gente começou a ver que as pessoas não só queriam consumir o produto, como elas queriam entender mais sobre o negócio, porque elas viam que era prático, que era rápido, se apaixonavam pela marca e elas falavam, pô, será que eu posso abrir uma loja disso aqui? Será que eu posso ser um franqueado, de repente? E a gente modulou o negócio para crescer através de franquia. Também pelo problema que virou solução. Eu não tinha grana para crescer com loja própria. E dessa lacuna de você iniciar até você ver que o negócio decolou, não sei se foi nessa loja ou foi a partir dessa loja, foi um rende de quanto tempo? Cara, nessa loja a gente conseguiu perceber que o público realmente estava abraçando o conceito que a gente tinha criado. Mas eu acho que a gente percebeu que tinha encaixado quando a gente abriu a segunda, terceira, quarta loja, com muito medo de como ia ser a receptividade do público nesses outros pontos e conseguiu perceber que o público estava demandando tanto quanto nessa primeira unidade nossa. E ao mesmo tempo, quando o Edson, que é nosso primeiro franqueado, chegou no shopping Cidade de São Paulo e falou, cara, eu quero abrir uma loja da Oakberry. Um cara que era diretor de banco, etc. Não é um cara que estava muito disposto a tomar risco aleatório. Mas ele viu tanto valor que ele falou, cara, eu quero ser um franqueado da Oakberry. Aí eu falei, pô, se um cara tão bem preparado assim está de maneira ativa procurando a gente para fazer parte do negócio, muito provavelmente a gente vai conseguir crescer de uma maneira consistente. Foi aí que ligou o seu radar para a franquia? Praticamente, então, a sua primeira franquia você não vendeu, a pessoa que quis comprar? 100% das minhas franquias a pessoa quis comprar. Eu não faço propaganda de franquia, eu não faço feira de franquia, eu não tenho propaganda ativa em Instagram para vender franquia. Se torne um franqueado. Não, não. 100% das nossas franquias foram vendidas de forma orgânica. A gente tem mais de mil leads orgânicos por mês de interessados em fazer parte da rede Oakberry. Porque você imagina a qualidade do filtro que a gente tem quando o teu prospect, o teu lead que chega já é um fã da tua marca. A parte mais complexa do mercado de franquia para mim é conseguir convencer a pessoa de que a tua marca é a marca mais legal do mundo. Ela gosta tanto da parada que ela quer ter um pedaço dela. Exato. O cara chega para comprar um copo de R$20, sai com uma franquia de R$200 mil. Tem que gostar muito, muito. E é isso que acontece. Então, esse filtro, a parte mais complexa, porque o operacional da Oak é muito fácil, a implantação é muito fácil, a gestão é muito simples. Então, a parte mais difícil é justamente explicar o que é a Oak, o que é marca, o que a gente acredita, o porquê que a gente acha que a Oak tem essa relação tão clara de pertencimento emocional com o nosso público. E isso já está dentro da pessoa quando ela é um cliente seu que passa a ter vontade de se tornar um franqueado. Então, a gente cresceu muito rápido, mas a gente cresceu, eu posso dizer que 100%, ou 99% de forma orgânica. E quando você olha assim, para trás, porque às vezes tem algumas lógicas no caos, né? Às vezes a gente percebe alguns acertos que a gente fez, é o que o Taleb, num livro dele, é maravilhoso, ele chama de previsibilidade retrospectiva. Algumas coisas se tornam óbvias depois que passou. Sim. Depois que você olha para trás e fala assim, cara, ainda bem que eu abri lá, ainda bem que eu fiz aquilo, você tem aquela coisa, mas na hora é um pouquinho mais difícil. Hoje, você olhando num retrovisor um pouco da Oak, o que você olha lá para trás da Oak Berry e você fala assim, cara, isso foi muito acertado, que ajudou você a ter esse magnetismo orgânico. Eu não sei se a galera tem essa impressão também, né? Mas muita gente deve achar que a tua marca é gringa. É, pô, eu recebo direto. Todo dia a gente recebe e-mail tipo, Hello, I want to be a Oak Berry franchisee in Governador Valadares. Em Juiz de Fora. Todo dia mesmo. Então, o pessoal acha que a marca é gringa, mas a gente fez por onde também, né? O nome é um nome em inglês, não tem bandeira do Brasil espalhada em lugar nenhum. E está em outros países também, né? Sim, sim, sim. Está em vários países. Chegou no Super Bowl. Chegamos no Super Bowl, US Open, Miami Open, Formula 1. Agora na Grécia. Agora em Micones, exato. Você vai contar essa história de como você chegou, hein, velho? Conto, lógico, eu gosto dessa. Mas olhando para trás, o que você olhou e falou assim, cara, Caião, isso aqui foi muito acertado, cara? Cara, eu acho que justamente isso, não... Porque assim, todas as operações brasileiras que tentaram usar o Brasil como a principal bandeira, para não dizer todas, eu acho que a Havaianas foi a única que conseguiu fazer isso bem, por um motivo específico, pelo vínculo muito óbvio de praia com o Brasil, mas praia é algo que está presente em vários lugares do mundo e não só aqui. Então foi um trabalho muito bem feito. Mas falando de alimentação, todo mundo que tentou ter sucesso usando o Brasil como o ponto principal, não conseguiu consolidar a marca o suficiente para fazer o público consumir, por um motivo que para mim é muito simples. É impossível você fazer alguém consumir todo dia alguma coisa que é temática. Ninguém vai num restaurante temático todo dia. Tipo, a feijoada todo dia, não tem como, né? Não vai. Não, e até no Brasil você pode até conseguir vender feijoada todo dia. Nos Estados Unidos você não vai conseguir fazer um americano consumir feijoada todo dia. E até além disso, assim, você imagina o Rainforest Café, sabe aquele restaurante americano que é muito temático, da floresta tropical, né? O Rainforest Café. Começa a chover no meio do Pará. Começa a chover, tem um gorila batendo no peito do seu lado e tal. Alguém vai no Rainforest Café todo dia? Não. Não vai. Se eu estiver vendendo açaí, tocando samba com uma bandeira do Brasil... Mas minhas crianças acham braço todo dia. Exato. E a Carmen Miranda ali, eu não vou conseguir fazer aquilo ser algo do dia a dia da pessoa, né? Eu preciso conseguir caber, eu preciso conseguir me apresentar como uma solução que o cara não se sinta invadido ou ostensível o suficiente para ser algo estereotipado, entendeu? E eu acho que esse foi talvez o lance principal. A gente começou no mercado brasileiro com uma visão 100% global. Isso foi pensado? Foi. Foi planejado do jeito que aconteceu? Não. Eu tentei começar nos Estados Unidos, os caras não quiseram porque ninguém achava que eu ia conseguir me sustentar pagando aluguel em dólar e vendendo açaí. E eu fui forçado a começar no Brasil, mas a formação de cultura de consumo global vem dos Estados Unidos, não é de hoje. Então, se eu percebi que fazia sentido nos Estados Unidos, a tendência é que faria sentido no Brasil também e em qualquer outro mercado, porque eles são cada vez mais parecidos. Então, eu acho que o maior acerto de Oak foi um, a gente se preocupar primeiro com marca e não ficar olhando para a concorrência, se existe, se não existe. Não ficar três anos fazendo business plan e não tira o negócio do papel. A gente foi, desenhou, acredita, acredita. Então, pau, vamos botar para rodar. Marca e ter feito algo que seja bem recebido o suficiente e não estereotipado o suficiente para caber no dia a dia de qualquer pessoa de São Paulo até a Arábia Saudita. O lance do hábito, né? Nossa, veio um ensaio que quando você falava assim, você traduziu e falou assim, Caiô, eu queria entrar no hábito de consumo das pessoas. Se eu quero ser grande, se eu quero ter expansão, não só Brasil como global, eu preciso entrar no hábito. Eu não quero ser uma alimentação esporádica, num feriado, num dia ensolarado. Eu quero desenhar meu produto para que tenha um fit, para que entre no hábito da pessoa. E a gente falou do Starbucks aqui, o Starbucks explodiu porque, cara, é meio que um hábito você entra no seu trabalho, passa no Starbucks ali, pega o seu café ou pega qualquer outro produto e vai trabalhar. Então, é desenhado para esse autoconsumo. Qualquer coisa, quando é instalada no hábito, você pega um caminho de muita força, né? Então, essa sacada, puta, achei muito interessante. É, e se você desenha no hábito e você consegue de verdade se encaixar no dia a dia da pessoa, você acaba criando esse vínculo e essa relação de pertencimento tão forte que o cara não consegue parar de consumir teu produto porque faz parte do dia a dia dele. Igual fazer café de manhã hora que ele acorda, todo mundo tem uma rotina e você gosta de rotina, né? A gente reclamar e cair na rotina. Todo mundo ama a rotina. Ninguém vive... O cara não gosta de monotonia. Exato. Isso é uma das coisas bem diferentes, né? Ninguém ia conseguir viver tendo surpresas o dia inteiro. Você está andando e aí bate o carro e aí pula um cara na tua frente na rua. Você não quer isso. Você quer saber o que vai acontecer e ter essa previsibilidade, né? Então, conseguir entregar essa previsibilidade de que o cara vai encontrar um produto legal, com preço justo, um produto que entrega saúde, que é saboroso o suficiente, mas que principalmente tem uma marca que ele pode chamar de dele, né? E se sentir parte daquilo o suficiente, eu acho que é ou foi a chave do boa parte do nosso sucesso, do nosso crescimento. Como você chegou no Super Bowl? Cara, eu lembro a primeira vez que eu ouvi com força de vocês, de um feito, assim, a marca de vocês. A gente tem um grande amigo comum, que é o Tito, Felipe Tito, que já esteve aqui, amigão meu. Eu acompanho... Meu também, meu também. Chato pra cacete. Às vezes ele te dá umas pontadas, te marca, ela tá aqui, né? E aí, a primeira vez que eu conheci você com mais esforço foi através do Fê, mas o primeiro feito, assim, golaço foi, cara, ter chegado no Super Bowl, que é uma coisa, às vezes, pra uma marca brasileira um pouco mais, assim, distante, né? É um outro nível de jogo, né? Como é que foi, cara, chegar lá? Cara, eu acho que sempre uma coisa é muito puxada pela outra, né? É consequência da outra. Então, lá atrás, quando eu vi que faltava operação de alimentação rápida e saudável nos Estados Unidos, a gente é cidadão aqui de cidade grande, cidadão do mundo, né? Viaja e tal. Então, quando a gente acha que falta alguma coisa no mercado, muito provavelmente falta essa coisa no mercado. Porque se tá fazendo falta pra gente, tá fazendo falta pra muita gente que vive como a gente. sim, né? E aí, o Bruno Soares, tenista, monstro, né? Monstro sagrado, ele é nosso sócio na Oak. Era teu amigo das antigas? Não, não. Ele foi apresentado pelo Bruninho Semenzato, que é nosso sócio também. Tá. Porque os dois, Bruno, são do tênis, né? Um seguiu carreira profissional, melhor do mundo, caramba. Sim. De dupla, né? De dupla, é. Duplista. Por sinal, um abraço pra ele. Tá indo pra Nova York agora jogar o US Open, depois de se recuperar da Appendicite que ele teve dentro do avião, chegando nas Olimpíadas. Ganhou o Roland Garros também, né? Ganhou, puta, ganhou o US Open, ganhou... Monstro. Monstro. E aí, ele falou, cara, eu vou tentar arrumar uma reunião pra você com o pessoal do Miami Open de tênis, pra ver se a gente coloca uma operação nossa lá dentro. Isso em 2019. Tá. Eu tava em Miami, de férias, falei, beleza, vê se você arruma. Aí, ele arrumou a reunião, eu fui lá pro Hard Rock Stadium, que é o estádio onde o Miami Open de tênis acontece há dois anos, três anos. Cheguei lá e o pessoal do Miami Open não tava. E colocaram um outro cara pra me atender. O outro cara era o cara que era responsável pelos alimentos e bebidas do estádio, que é o estádio do Miami Dolphins, do futebol americano, né? Da NFL. E o cara me recebeu, falou, ó, os caras não tão aqui e tal, mas me apresenta aí o que você tem, né? O que você tem pra falar aí? E aí, eu apresentei a Oak pro cara. Computadorzinho ali, iPadzinho. Computador mesmo, não tava com a iPad. Abri uma apresentaçãozinha de marca com quatro, cinco slides ali, expliquei pra ele o que era a Oak, expliquei que eu era o dono, que eu tinha fundado o negócio, que eu tinha pensado no negócio nos Estados Unidos e tal. E aí, eu acabei a apresentação e ele falou, cara, é exatamente o que falta pra gente aqui. Aí, eu falei, pra gente quem? Ele falou, pra gente aqui na NFL. Porque a gente tem um milhão de operações de junk food aqui, de hambúrguer, de cachorro quente, de batata frita, de pipoca, etc. Um milhão de operações de suco, smoothie, shake, etc. E a gente não tem nenhuma operação que a gente conseguiu achar até hoje que seja saudável, mas que seja prática e rápido o suficiente pro cara conseguir sair do assento dele, pegar, voltar e comer assistindo o jogo, né? Então, basicamente, com uma mão só ele resolve, igual uma garrafa de cerveja. Falou, você vai fazer o Miami Open, mas você não vai tirar o teu tuk-tuk, o teu carrinho aqui do estádio. Você chama de tuk-tuk? É, o tuk-tukzinho da Oak. Você não vai tirar o teu tuk-tuk da Oak aqui. Parece um tuk-tuk mesmo. Já viu? O do JK parece um tuk-tuk. Ah, mas é bonitão. Pô, é um tuk-tuk bonitão. Não precisa ser um tuk-tuk de balha, de Bangkok, daqueles todos fodidos. É um tuk-tuk Oak, né? É, tuk-tuk Oak. Tuk-tuk Oak, gostei. E ele falou, você vai deixar aqui e a gente vai fazer uma experiência no primeiro jogo do Dolphins também. E aí a gente fez o Miami Open, a estrutura ficou lá, fizemos o primeiro jogo do Miami Dolphins, os caras adoraram, ficamos a temporada toda da NFL e o Super Bowl era em Miami nesse ano, na temporada 19-20. E aí quando acaba a temporada regular, toda a estrutura muda, né? O Super Bowl, ele tem uma operação própria. Então são outros operadores, outras marcas. Marcas, é uma organização paralela, separada, que é a mesma em todos os lugares, que tem Super Bowl e tal. E aí a hora que eles assumiram, eles falaram, ok, mas vocês não saem, vocês ficam pro Super Bowl também. Então a gente foi convidado a participar do Super Bowl, né? Foi bem melhor do que o programado, porque a gente no fim ganhou dinheiro pra operar lá dentro e aproveitou pra contar pro nosso público, pra nossa base toda, que a gente foi a primeira marca brasileira a vender os produtos dela dentro do Super Bowl. Então a gente fez um lance muito legal com a ESPN, que é quem transmite o jogo no Brasil, do pessoal... Eu acho que foi aí que eu vi, velho. Pode ser, pode ser. Essa todo mundo viu. Eu vi aí. Foi um tiro muito certo. O pessoal no estúdio aqui, narrando, comentando e tomando Oakberry aqui em São Paulo. E aí eles tiravam uma onda com o pessoal que tava lá. Falavam, ah, vocês lagaram a gente aqui pra ver o Super Bowl, mas aí se eles comem cachorro quente aqui, a gente toma Oak assistindo o jogo. E aí o Paulo Antônio e o Everaldo Marques lá no estádio falavam, não, aí que vocês se enganam. Aqui no Super Bowl tem Oakberry também, e Oakberry tá presente no Brasil, nos Estados Unidos e dentro do Super Bowl pra dar energia pra galera. Foi do Kansas? Quando o Mahomes... Foi o que eu... Isso. Kansas City Chiefs e 49ers. Sim. Mahomes e Jimmy Garopolo. Que eles inventaram, né, cara? E cara, eu tava lá, tava no jogo. Então, assim, foi... Experiência foi demais. Foi um dia pra não esquecer. Pra história. Não, olha que louco. Ele foi fazer uma venda, fez outra, que levou pro lugar onde... Nem era o planejado. Onde se fala muito da palavra sorte, e eu acredito muito nesse tipo de sorte, onde a preparação encontra oportunidade. Exato. Você teve uma puta oportunidade, mas tava preparado. Já tava ali pronto. Você só tava... E eu acredito muito nesses tipos de acaso com preparação, né? Você foi fazer uma venda pro cara, o cara não tava lá, outro foi apresentado, mas você tava pronto, porque o cara gostou tanto que te brilhou uma porta pra um lugar e você vai... Caraca! Onde eu tô, né, cara? Eu acho que é isso. É hora certa, no lugar certo. Mas se você tiver na hora certa, no lugar certo, e não souber o que falar, ou não tiver nada de bom pra vender, porque no fim é isso que a gente tá fazendo, pode ser o melhor lugar, a melhor hora, que não vai dar em nada. Então, ali, eu acho que a confiança também de tá preparado pra, ok, o cara que ia me receber não é mais esse, eu vou falar com outro cara que eu não sei quem é, que não sabe quem eu sou, você tem que tá preparado pra ser maleável o suficiente, né? E pra conseguir entregar a mesma vontade que você tava pra apresentar pra quem ia fazer uma M Open, de repente pra um cara que você achou que não era nada e é o cara que te colocou dentro do Super Bowl. Que era tudo. Era tudo, era tudo. E o próximo agora é em LA, 13 de fevereiro do ano que vem, se Deus quiser, estaremos lá também. E aí é uma manutenção pra estar lá, é um trabalho de conquista contínua, né, cara? Constante, constante. Os Estados Unidos tem uma vantagem pra isso, de que eles respeitam muito quem faz um bom trabalho, né? Então, eles não vão atrás de outras marcas pra colocar no Super Bowl, alguém que vai dar uma margem maior pra eles, eles querem alguém que entregue a melhor experiência pro consumidor dele de verdade. É um espetáculo, é um show, né? É isso, é um puta de um show. O ingresso mais barato custa, sei lá, 3, 4, 5 mil dólares. Então, eles fazem questão de fazer um negócio muito bem feito. Impressionante, né? Não sei se você já esteve lá. Fisicamente nunca. É, o evento é demais, assim, é muito bem cuidado, sabe? Tem muita gente, todo mundo bêbado e você não vê nada de errado acontecendo, tá tudo certo, tá tudo muito controlado, tudo muito limpo, né? E, então, eles dão muito valor pra isso. E a gente continua ali, marcando presença. Eu vou semana que vem pros Estados Unidos, porque tem o US Open, a gente vai tá no US Open de tênis lá em Nova York. Sempre são empresas muito parecidas que fazem a parte de Food & Beverage, de Catering, desse tipo de evento muito grande esportivo, né? Então, a gente vai nessa manutenção, mas sem bajulação. O que eles querem é que você faça um bom trabalho, entregue uma puta experiência pro público deles. Segura de cabeça. Exato. Que eles vão querer que você esteja próximo sempre. Curiosidade. Porque eu sei que você gosta de esporte, você é piloto também, né? Essa, você, junto com a Oak, você investe muito em eventos. É uma estratégia sua empresa ou você coloca um pouco também do seu DNA, tem algumas horas que não tem tanta lógica, você vai porque você acredita, você quer devolver um pouco pro esporte, você gosta do ecossistema. Como é que você lida pra fazer bons filtros de decisão e aproveitar de momentos desse de exposição? Por exemplo, pra você, é fundamental pra mim estar no Miami Open, pro meu modelo, pra expansão. Quem não é visto não é lembrado, eu quero ser exposição global, então tá no Super Ball ali, pra mim é, cara, um hub pro mundo. Então, geralmente, como é que é um filtro pra você, sabe, aproveitar dos eventos que eles sejam trampolim ou não? É paixão. Cara, tudo na Oak é paixão, a gente fala isso todo dia, né? Então, qualquer tomada de decisão tem muita paixão envolvida sempre. Mas, eu acho que eventos são, principalmente eventos esportivos dessa magnitude, alguns deles, eles têm uma carga emocional e uma carga de aspiração, uma carga aspiracional tão grande que eles acabam credenciando você a chegar onde você quiser, a falar com quem você quiser, a negar coisas pra quem você quiser. Então, você imagina hoje, pô, a gente fez Super Ball, quando alguém me pede, ah, vou te cobrar aqui 10 mil reais pra você botar no meu evento de, sei lá o quê, de beat tênis em Piropora do Bom Jesus. Eu falo, cara... Eu vou pedalar direto lá. É, não, nada contra a cidade, nem contra a beat tênis. Por exemplo, adoro beat tênis por si, não, mas pela magnitude do negócio, e aí você fala, cara, sinto muito, mas a gente não paga mais pra estar em evento, né? A gente acha que a gente tem valor agregado suficiente pra participar e ajudar o evento. Claro, a não ser que seja algo mais voltado pra marketing, como o Fórmula 1, por exemplo, que você vai usar isso de outras maneiras também, né? Networking e etc. Mas os eventos que a gente participa, eles são muito mais efetivos como marketing e no final do dia sai muito mais barato pra gente estar num evento como esse e contar pro nosso público pela sensação, pro nosso consumidor, de que ele faz parte daquilo também, né? Então, pô, você é consumidor de Oak e você assistiu e viu a gente lá no Super Ball. Cara, de alguma maneira, a hora que você consome Oak, você sabe que você tá consumindo o Oak que tava no Super Ball. Construção de marca absurda, cara. E, cara, aí, pô, quantas coisas você pode fazer aqui na estação de metrô da Luz, em São Paulo, que alguém que tá assistindo o Super Ball na primeira fileira pode fazer também com a mesma qualidade, com o mesmo padrão, pelo mesmo preço, pouquíssimas, né? E tomar um Oak é uma delas. Então, se a gente consegue passar isso pro nosso público, a gente mostra que a gente tá pertencendo todo mundo em torno, orbitando em torno da marca. Então, é por isso que eu acho que evento esportivo, pela carga emocional que tem e pela sensação de pertencimento que ele pode passar, é uma das maneiras mais efetivas de spread the news, de falar da marca e etc. Não só evento esportivo, mas, cara, eu já fiz, camarote N1 no Carnaval do Rio de Janeiro, baile da Vogue, entre outras várias coisas, né? Então, eventos que tenham essa carga de... Essa carga aspiracional, eu acho que são os principais. E principalmente pra quem tá pensando no longo prazo, né? Porque tem muita gente que pensa assim, poxa, quanto custa pra estar nesse evento? 10. Pô, se você não faturar 11, pra mim não vale a pena. Mas ele não tá pensando no longo prazo, você pensa muito na experiência. É o que você falou, cara. Eu tô transcendendo vender commodity. Quando tem uma marca, até pra você adicionar qualquer outro produto que leve a sua marca, então você consegue pegar um pouco do poder do próprio evento e começar a transferir pra você também, né, cara? É, você acaba se atrelando aí de alguma forma, né? E vice-versa. E quando é um evento dessa magnitude, é muito mais valioso pra gente conseguir ter nossa marca atrelada do que a marca até a Oak atrelada ao evento. Mas a gente aproveita disso, de fazer um bom trabalho pra poder participar e contar pra todo mundo que a gente tava lá, né? Agora, paixão faz parte, sem dúvida, e automobilismo, que é uma paixão minha, eu sou apaixonado por automobilismo, mas eu sou apaixonado por negócio, eu sou apaixonado por marcas, né, no geral, pela maneira com que trabalham as marcas. O legal é juntar tudo na panela, né, cara? É isso, e automobilismo só é tão legal, e eu só acho automobilismo tão legal, porque nas experiências que eu tive ao longo da minha vida com automobilismo, eu tive experiências muito boas, vi marcas muito legais ali presentes, e é por isso que as maiores marcas do mundo investem em automobilismo até hoje, né? Então, pra mim, no Brainer, eu consegui usar também dessa plataforma pra falar de Oak pro mundo, né? O automobilismo tem essa carga, pode ser alguém que odeia carro e nunca entendeu nada, você leva essa pessoa num paddock da Fórmula 1, ela vai achar o melhor dia do ano. É a coisa mais legal que tem, não tem nada mais legal, pelas pessoas que estão lá, pela experiência, por quão diferente é, né, são os carros e o dia e tudo que tem disponível ali, e as marcas e o barulho, etc. Então, eu acho que é muito sensorial a experiência e vale muito a pena a gente se atrelar a isso, e também, se for pra botar no papel, é muito mais barato. Cara, o que a gente investe em automobilismo é uma grana? É. Em tênis é uma grana? É. Mas é muito mais efetivo do que ficar fazendo propaganda num canal de televisão, aleatoriamente, pra tentar vender produto, quando o que eu quero é consolidar a minha marca, porque eu acredito que a relação com o meu público consumidor é de longo prazo. Ou ele ama a minha marca, ou ele não serve pra mim, entendeu? Nossa, perfeito. Falando um pouco de franquia, ontem a gente tava conversando exatamente sobre isso, né? O Caio fez o Vend-se ontem, e a gente falou quantas pessoas e quantas empresas não têm uma estrutura de vendas. E isso é muito mais comum a gente ver num modelo de franquia, ou num modelo de venda direta, porque você precisa escalar. E aí, eu acredito, né, não sei se você me corrija se eu estiver errada, que talvez uma das maiores dificuldades de um modelo de franquia seja a qualidade. Nem necessariamente do produto, mas a qualidade dos seus funcionários. Sim. Então, como é que vocês fazem? Como que vocês estruturaram pra estar no mundo inteiro, muitas lojas, e conseguir manter o que tá dentro do teu coração e da tua cabeça, em cada funcionário de vocês? É muito, muito, muito difícil mesmo. Eu acho que é a maior dor, não só nossa, mas de qualquer rede que tenha capilaridade. porque quando eu falei que o franqueado chega na gente, quer dizer, o cliente chega na gente e quer virar franqueado, ele já ama a marca, né? O funcionário, às vezes, não. O funcionário, às vezes, não conhece a marca o suficiente, ele quer trabalhar, mas ele não tem esse amor todo. Quando ele tem, é muito mais fácil. Agora, quando a gente tá chegando em países que a gente nunca teve presente, não tem ninguém que conheça a Oak, muito menos alguém que ame o negócio. Então, o nosso processo é muito mais de explicar pra todo mundo que chega, todo mundo que vai trabalhar na Oak, vai passar por uma lavagem cerebral ali, de explicar tudo que a gente quer fazer por treinamentos muito aspiracionais. Quem toca e tocou toda a parte de treinamento da Oak até hoje, e fez essa metodologia de treinamento, foi a Ana Helena, que é minha mãe, por sinal. Sério, sua mãe? Minha mãe. Que animal. E a minha mãe é esportista, remadora, competiu... Esporte na família é forte, hein, mano? É forte, é forte, é forte. Automobilismo, esporte, a galera gosta bastante. E a minha mãe, por ser esportista e ter esse senso muito claro de que você precisa fazer acontecer pra ganhar, né? E ela é psicóloga do esporte, ela é psicóloga, ela foi psicóloga da aeronáutica, da ANAC, por muito tempo. Então, ela viu absolutamente de tudo, conversou com todo tipo de gente, dos mais malucos até os mais simples. E ela conseguiu criar uma maneira de mostrar pra todo mundo que tá chegando pra trabalhar na rede, que a gente é diferente do resto e que essa pessoa tem que amar a Oak, porque a Oak ama ela de volta. A Oak vai tentar fazer com que esse cara seja feliz na hora que ele sair do trabalho, por tudo que ela quer entregar, pela possibilidade de crescimento dentro da empresa, pela simplicidade com que a gente cobra que os nossos funcionários trabalhem. E aí passando por todas as questões operacionais, né? Mas, e a gente foi replicando isso pros outros países. Claro que não a minha mãe, porque senão ela não aguentava, não tem tempo. Hoje ela tá cada vez menos na operação, só tocando, ela toca atendimento ao cliente e toca ainda essa parte de metodologia de treinamento. Mas eu acho que ela ser a minha mãe também, ter visto a Oak nascer do ponto mais incipiente de todos, faz com que ela conheça tão bem o amor que a empresa tem pela marca e vice-versa, que no final elas são uma coisa só. E tenha conseguido criar essa metodologia, essa metodologia quase pedagógica aí pra passar isso pra todo mundo que chega na rede. E, consequentemente, na hora que você cria a cultura, fica mais fácil de passar isso pros outros países, pros nossos general managers que estão nas outras regiões e que vão treinar os funcionários novos ou um master franqueado que vai treinar um funcionário novo na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes, em qualquer país diferente que a gente esteja aí. Mas só com muita cultura, eu acho, e com muito amor pra conseguir fazer. Então, minha mãe foi a pessoa ideal, eu acho, porque... O segredo da Dona Ana, então. É, além dela amar, ou que ela me ama também. Não só a Dona Ana, mas todo o time de operações, etc. Mas ela chegou lá no começo junto comigo, né? Então, ela... Viu nascer, né? É, ela preparou o negócio de uma maneira muito próxima do ideal, se é que não é o ideal. Mano, eu tô aguentando, eu vou tomar aqui, tá? Porra. Vou tomar aqui o... Oak Matcha Energy Tea. Caramba, chá energético, cara. É, é. Animal isso, hein, velho? Tem... Tem o grau de duas... Dois expressinhos, mais ou menos. Animal. Mas é gostoso. Porra, adorei, cara. É gostoso. Doze calorias por lata. Não, você já trouxe aqui, isso aqui... E jabá de amigo pode, tá? Quem tem amigo não morre pagão, cara. É isso aí. É verdade. Porra, eu gosto muito, gosto muito. E... Qual... Aqui, pra nós, qual foi o teu maior desafio como CEO da Oak? Um momento que você falou assim, puta, Caio, foi foda, isso pra mim estrangulei, esse é o meu desafio, eu tive que me lapidar. Cara, eu acho que a maior dificuldade... Você tá no podcast aqui, tá? Aqui sem falsa modéstia, pode se abrir, o povo gosta, a turma é fera. Não, puta, eu tenho poucas reclamações a fazer sobre a minha jornada na Oak. É... Eu... Não tenho receio de falar sobre os erros que a gente cometeu ao longo do caminho, mas eu acho que foi uma jornada muito prática, né? E a única dificuldade que a gente tem numa jornada muito prática é gente. É muito difícil lidar com gente. Então, conseguir fazer com que a tua base, tanto de colaboradores como de franqueados, acredite que você tá lá pra fazer esse negócio acontecer de verdade, que o sucesso deles é o seu sucesso, é a parte mais difícil. É... A tendência, até pela maneira com que o mercado de franquia, às vezes, aconteceu no Brasil, né? É... É... E em alguns outros países também, é de que os caras achem que você tá querendo se aproveitar deles de alguma forma. É... Só reinvestindo pra fazer a companhia acontecer... Por causa da pandemia foi duro pra vocês? Cara, foi duro, mas porque a gente... Porque foi duro pra todo mundo. A gente é muito responsável, né? Então, a gente fechou pouquíssimas unidades. Só as aquelas que estavam ineficientes mesmo. Que já não ia, o negócio já não ia rolar mesmo. Mas a gente cresceu muito, né? Então, às vezes, fica a sensação de... Pô, os caras tão empurrando. Ah, ou que tá realmente, né? Mas não necessariamente a empresa e a pessoa física se comunicam na proporção que todo mundo imagina. Principalmente vocês que só olham pro futuro, né? Toda hora é marca, construção, branding, longo prazo. Então, eu acho que a parte mais difícil, o maior desafio é conseguir manter o time 100% comprado, porque as pessoas, elas têm o pé atrás, né? O ser humano é assim. Ele acha que tem alguém tentando tirar vantagem dele o tempo inteiro. Então, a gente tem que ficar sempre lembrando e mostrando que lá no começo, quando essa relação começou, foi o franqueado que veio atrás da gente. E foi aquela pessoa que falou, cara, eu quero abrir uma loja da Oak. Não foi a gente que foi atrás pra empurrar alguma coisa, né? E falar, ó, pô, abre, vai ser um bom negócio. Quando você abriu a Oak, você já pensava em franquia? Mas foi com esses sinais que você falou assim, cara, mas você já pensava? Se eu tiver claro esse plano. Já. Legal. Não que eu ache que é o modelo ideal, não tentei nenhum outro também, mas eu precisava trabalhar com o que eu tinha na mão, né? Não era dinheiro, era vontade de trabalhar o que eu tinha na mão. Então, eu tinha que ter um negócio que fosse rentável o suficiente na última linha, operacionalmente falando, pra que esses interessados virassem franqueados e pra eu conseguir expandir na velocidade ideal sem precisar de investimento, porque eu não tinha grana pra investir, né? Hoje teria feito diferente? Cara, talvez eu tivesse aberto mais unidades próprias, né? Mas, assim, a velocidade que a gente conseguiu imprimir no negócio não deixa que eu me arrependa do caminho que a gente escolheu e a gente tem uma base de franqueado muito legal e muito fiel. Então, eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho de ficar trazendo o pessoal de volta pra realidade, de volta pro time e falar, cara, a gente só ganha se vocês ganham, a gente só tá feliz se vocês estão felizes. E a verdade é essa, né? Se for qualquer coisa diferente disso, não funciona no longo prazo e qualquer coisa que não funciona no longo prazo é o contrário do que a gente acredita. Isso é muito legal, né? Essa cultura. Porque quando fala, às vezes, essa palavra cultura, às vezes é difícil pra turma entender o que é esse tal de cultura que todo mundo fala, né? Cultura é você gritar pros quatro cantos daquilo que você acredita, aprovar com... A você começar a colocar em ações o seu comportamento. Geralmente, o teu colaborador trata o cliente final do jeito que você trata o teu colaborador. Sim. Então, isso é como essa cultura, né? Se, por exemplo, uma pessoa é mal atendida, consequentemente, ela tá sendo também mal, enfim, recebida lá dentro. Mas, e você, tipo curiosidade, você já tirou muito açaí? Não sei como você chama, na hora de tirar ali, ó. Já tirou muito açaí ou não, cara? Muito. Muito. Eu passei e... Eu e o Renato. O Renato Aydar, que é meu sócio, cofundador da Oak, meu amigo há vinte e tantos anos. E foi o Xarope, que a hora que eu falei o que eu tava fazendo, ele falou, puta, tô dentro. Como foi a ideia inicial? Foi em casa? Foi num bar, num restaurante? Como é que foi? Foi na Califórnia, nesse primeiro... Sim, já tirei muito açaí, porque quando a gente abriu, meu escritório era o quiosque de seis metros quadrados no Shopping Cidade de São Paulo. Era você ali, a ventalzinha. Eu e o Renato... Era o seu tuk-tuk. Nada, eu ia com a roupa que eu ia pra academia mesmo, entrava lá e... De camisa da NFL. Pesava uns vinte quilos a mais, era forte pra cacete. Assustava o pessoal, mas... Era simpático o suficiente, né? E aí tirava o açaí, quando eu tinha reunião, era na mesa do lado ali da Praça de Alimentação, passamos ali bons tempos. Foi uma época muito boa. Parece que faz vinte anos, faz quatro anos. Praça de Alimentação era sala de reunião, né? É, não faz tanto tempo. Minha mensalidade de estacionamento era no estacionamento do Shopping, era meu escritório, meu hub ali. Meu e do Renatão. E aí você tinha perguntado do... Como é que foi a ideia da Oak? E eu quero saber, da onde veio a Oak Berry? Boa. A ideia da Oak veio enquanto eu tava morando na Califórnia, né? Eu tava com a minha grana acabando e eu precisava inventar alguma coisa pra fazer. Você morou onde? Em Marina del Rey. Marina del Rey L. E aí eu ia todo dia, ou quase todo dia, pro mesmo lugar, que eu achava que era um puta de um laboratório legal, porque tinha americano, tinha gringo, tinha surfista, tinha um monte de executivo, porque tinha dois prédios grandes de banco, tinha quatro ou cinco academias, academia de pilates, de hot yoga, de um monte de coisa diferente. Uma Equinox, que é uma rede de academia super... É de grife, né? É, de grife nos Estados Unidos. E aí eu ficava ali olhando o que a galera fazia, né? E que horas. Chegava cedinho, pegava um café no Starbucks ali, um copão de café gelado, ficava sentado olhando. E aí a galera, pô, ah, tá chegando no escritório, oito e meia, nove horas. Aí o cara descia pra almoçar, mas só pegava e subia pra comer no escritório. E aí eu ficava observando isso. E o que chamava mais atenção é que quando eu queria almoçar ali, e eu não tinha cem dólares, nem duas horas pra almoçar, duas horas até tinha, mas não queria ficar duas horas almoçando, porque eu queria ver o que a galera fazia. eu tinha duas opções. Uma de salada, que tinha padrão, tinha rapidez, tinha preço, mas não tinha uma grande marca e nem um diferencial. Era simplesmente uma salada ali, on the go. E uma outra operação que vendia bowl, tigela, de super alimentos diversos, dentre eles açaí. Mas tinha quinoa, tinha arroz, como é que chama? Integral, tinha avocado, tinha não sei o que lá e tinha açaí. E de cada dez que entravam, saiam nove com bowl de açaí. Falei, pô, deve ser do cacete esse açaí, porque custava 25 dólares, demorava pra ficar pronto e todo mundo comprava. Aí, pô, fui lá. 25 dólares no açaí é doído, né? Doído, doído. O brasileiro não é que... Não, mas mesmo lá, mesmo lá, era caríssimo, era caríssimo. Pra você ter uma ideia, hoje, cinco anos depois, a gente vende por, nosso ticket médio é 12, 13 dólares, então era caro mesmo. Mas porque tinha esse senso de, ainda era um negócio muito novo e tal, né? E menos linha de produção. Mas foi justamente isso que eu vi. Não tinha linha de produção, não tinha padrão nenhum, eu comia, era horrível. O cara fazia na hora, batia ali um pouquinho de poupa de açaí com suco de maçã, leite de amêndoa pra tentar transformar num creme, né? E mesmo assim, a galera consumia. E só consumia porque sabia que açaí fazia bem. E o cara da salada bombando, mas não tinha diferencial. Falei, pô, se eu conseguir juntar essas duas coisas, o padrão, a rapidez e o preço da salada com a característica que o pessoal tá procurando aqui no açaí, de ser algo diferente e da qualidade nutricional, de repente eu tenho um negócio interessante. Então você já tava com o teu radar ligadíssimo, assim, né? Tipo, caçando um problema, né? Caçando assunto total. Você já tava caçando um problema. Total, total. Eu falo pra turma, né? Siga os problemas que encontrará oportunidade. Ah, o que eu faço? O cara segue algum problema. E geralmente o cara quer seguir problema dos outros, né? E esquece dos problemas dele. E aí ele fica seguindo o problema dos outros. Puta, vou fazer isso porque eu acho que aquele cara vai querer aquilo e não sei o que. Ou aquela mulher precisa disso pro dia a dia dela. E esquece que todo mundo pensa parecido pra caramba, né? Na forma de consumir. Cara, eu pensava numa dor minha. Cara, eu preciso me alimentar saudável e rápido. É isso, é isso. Aí depois, todo mundo é meio louco, né? Então a hora que você pensar que falta pra você, você para e pensa. Fala, tá. Falta pra mais gente. Falta pra mais gente? Falta. Aí você vai perguntar pra outras pessoas, né? Desenhou ali e fala Puta, tô pensando em fazer um negócio assim, assim, assado. Aí se todo mundo começar a te falar não, você fala Puta, vou fazer essa merda porque deve ser legal pra caramba. Se todo mundo começar a te falar sim, você é estranha porque provavelmente tem alguma coisa errada. Claro que você vai chegar falando Pô, eu vou fazer uma loja de areia na praia, tá? Pensa um pouco antes de tomar uma atitude porque empreender obviamente é arriscado mas a tendência se você enxergou isso e se você perguntou pras pessoas e ninguém acha que vai funcionar mas você já percebeu que a demanda existe tem toda a cara de ser um bom problema pra ser resolvido. Já teve algum momento que você pensou em desistir? Não, velho. Eu sou... Eu gosto disso porque às vezes não precisa falar pra deixar bonita a história ou dar uma coisa... Nunca nem passei perto de pensar e sempre fui bem megalomaníaco no bom sentido. Então eu comecei o negócio mas já tratava a Oak como se fosse a líder global em alimentação saudável e rápida. Você já passava a visão. Já e aí quem conversava tem gente que acha legal fala Pô, a cara é confiante tem gente que fala Puta, o idiota achando que é o Starbucks aqui com um quiosque de seis metros quadrados na Paulista. Mas eu desenhei o negócio pra que isso acontecesse e eu sabia que se a gente conseguisse imprimir a cultura como você falou e tudo que a gente tinha imaginado que fazia sentido pro negócio a tendência era que realmente ele se transformasse num negócio relevante. Então eu... Me surpreendo pela Oak ter quatrocentas e tantas unidades? Sim, talvez pela velocidade não achei que fosse ser tão rápido mas eu fiz o negócio querendo que ele tivesse milhares e milhares de unidades. Qual que é o teu processo de inovação na Oak? Porque quando a gente fala de inovação hoje é muito falado de inovação porque o mundo tá muito rápido então não é o mais rápido é o que se adapta mais porque consegue... Cara, eu vi uma frase do Robert Niaschik espetáculo que é o seguinte ele falou o seguinte Caio canse do jeito que você faz o que faz antes que seus clientes cansem na tua frente. Cara, achei um espetáculo isso, né cara? A nossa velocidade sempre como gestora é sempre cansada do jeito que a gente faz as coisas mais rápido antes do que o cliente canse na nossa frente. Então qual que é o processo de inovação assim? Sabe? Porque quem vê a Oak hoje vê um monte de coisa você tem uma sacola e fala assim cara, já já a próxima sacola é a linha, né? Puta, a gente fala muito da Starbucks nesse sentido começaram com uma comodidade de café sei lá quantos SKUs os caras devem ver Puta, milhares Não tenho nem noção Milhares, milhares Milhares hoje, né? E como que esse processo de inovação porque é meio mistificado, né? O processo de inovação tem gente que acha que você precisa fazer planos e planos e planos Não adianta, né? É óbvio que você tem que planejar o máximo possível mas não adianta achar que você vai conseguir prever o que vai acontecer no futuro agora você tem que respeitar os sinais que o mercado te manda, né? Então, cara, se você não está crescendo estranho, né? Se você não está crescendo muito provavelmente você já está Caindo Caindo, né? Não dá para estar estável no mercado de varejo de alimentação Sim Então, a gente sabe disso e a gente sabe que é muito mais fácil de conseguir fazer com que seu público experimente outras coisas novas e diferentes quando ele já confia na tua marca Então, a gente fez esse trabalho muito forte se apropriando do açaí de novo, no bom sentido e oferecendo o açaí e virando referência com esse produto específico mas agora a gente tem carta branca para oferecer outras coisas para o nosso público consumidor Então, a gente ainda cresce muito a gente ainda cresce em sell out das lojas cresce expansão só do jeito que a gente está mas a gente está desenvolvendo os outros produtos e fazendo roll out colocando esses outros produtos na rede porque hoje o público já acredita que se a Oak está me oferecendo muito provavelmente eu vou encontrar uma qualidade uma experiência parecida com a que eu tenho no açaí Então, se a gente faz isso com um lead time grande antes de precisar a gente já está fazendo isso já está testando meio que o laboratório está acontecendo enquanto a gente ainda está crescendo e na hora que a gente perceber que a gente precisava aumentar a quantidade de SKUs e nosso mix de produto a gente já testou já decidiu o que funciona melhor e isso já está disponível para o cliente Então, o caminho por isso que eu falo que tudo orbita em torno do valor da marca o cliente não confia no açaí o açaí da Oak é mais gostoso sei lá tem gente que acha mais gostoso tem gente que acha menos é impossível você querer ser unanimidade de sabor nem unanimidade de preço não dá para ser a não ser que você seja de graça então, a única coisa que pode ser unânime e que pode ter esse valor intangível é marca então a gente tenta fazer com que a marca seja esse passaporte para oferecer para os clientes outras coisas que a gente vem desenvolvendo e usar essa pré-disposição que eles têm com a gente para disponibilizar outras coisas e continuar aumentando o nosso mix olha isso pensa inteligente pensa porque a pessoa está lá abre uma boca eu estou com fome mas você pensa você vai você pega seu potinho aí você está ali pagando você já vai querer levar aquilo nossa, passou vocês já pensaram depois? passou 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 vai dar nome passou eu adoro isso eu adoro isso e só para não perder o gancho do que você falou um insight que eu falo muito para a turma que é o seguinte inova enquanto a gente está dando certo porque quando começar a dar errado você vai ser obrigado a inovar e pode ser que não dê tempo então o que você falou veio muito na minha cabeça assim, Caio a gente está crescendo mas a gente vai aproveitar que a gente está crescendo então a gente vai inovando porque enquanto eu estou crescendo eu vou estar testando e eu não vou ser forçado porque tem muita gente que por exemplo a pandemia fez todo mundo repensar o modelo de negócio para o sobrevivência amigão ou você repensa em tudo que você está fazendo você está fora imediatamente ou você está fora então eu gosto muito dessa estratégia porque eu acho que o Walter Longo falou isso que eu acho um espetáculo o melhor das empresas não tem problema que estão fazendo às vezes a coisa certa coisa errada é que estão fazendo a certa durante muito tempo ou tempo demais você fica insistindo você fica muito apegado àquilo que te fez crescer você pega um carinho tão grande pelo modelo que te fez crescer que você não solta ele às vezes você fica cego você acha que você é too big to fall e não vai acontecer nada e tem poucas empresas no mundo que são assim é só ver quanto a Apple a Amazon gastam com inovação se esses caras estão preocupados em inovar e a gente não tiver eu acho que quem está errado é a gente mas eu acho que a questão está muito mais em geralmente o pessoal tenta inventar ao invés de inovar e fica com aquele discurso de ah pense fora da caixa invente alguma coisa e tal não sei o que mano é roxo o negócio lógico né passou o que é roxo tem açaí tem açaí tem açaí é é paçoca zero açúcar com açaí oakberry cara quem vai explodir de ver isso aqui eu quero quero royalties já está exportando isso já pô já tem na Grécia Estados Unidos Europa Emirados Árabes Arábia Saudita dá pra ver que você tem um time de marketing foda sim temos quase tudo a gente faz dentro de casa né agora a gente tem agência porque não dá mais tempo mas é puta meio que todo mundo é time de marketing lá eu Renato eu amo amo marca amo branding dá pra ver seu Instagram as fotos massa também eu gosto pra caramba e só pra terminar o que eu estava falando daquela da parte de inventar e de inovar eu acho que a galera tenta inventar demais e esquece de de cara de fazer o que está mais perto né o que está mais ao seu alcance justo então é muito mais fácil você inovar com né com as coisas que estão ali no teu entorno e pensar em melhorar essa caneca aqui que você sabe que todo mundo usa caneca do que você tentar inventar o novo Instagram ou o novo Facebook o novo carro elétrico da Tesla porque tem 5 ou 6 caras por geração que vão ser os né esses e esses a gente já sabe quem eles são da nossa geração pelo menos né é o Gates é Musk é Zuckerberg é Bezos e é isso acabou não adianta querer achar que você vai inventar alguma coisa e você vai ficar rico inventando que cara a chance de dar errado é gigantesca vai ali na na no padrão e tenta inovar ou seja trazer um um quesito novidade pra alguma coisa e melhorar aquela coisa que já existe que você sabe que já querem tipo paçoca por exemplo um básico bem feito novo porra é isso paçoca quantos anos faz que tem paçoca faz uma paçoca melhor não vou inventar o novo doce que vai ter não sei o que não paçoca todo mundo gosta de paçoca faz de fazer custa 3 reais porra vamos fazer a paçoca inovando como você estimula o seu time em relação a inovar e errar como essa às vezes essa dicotomia você permite seu time pode errar mas não grande demais mas tem que inovar mas se tenta inovar não dá certo erra mas também não pode machucar a empresa como que você lida com essa dicotomia é que cara a gente é o time que faz isso eu estou muito nisso no dia a dia eu, o Renato meu sócio você tem um DNA muito foda de vendas não tem? dá para perceber que você é o cara que vai lá tem que ir lá apresentar eu vou pego o computador eu gosto muito eu tenho esse DNA já fiz muito hoje em dia eu até gostaria de fazer mais mas hoje em dia não dá tempo hoje você foca mais em que? hoje eu faço um pouco de cada coisa mas eu faço ainda é muito muito mais planejamento estratégico de longo prazo muito mais negociação internacional com leads internacionais master franqueados etc contratos maiores e branding então ao mesmo tempo que eu estou fazendo isso eu estou negociando com um evento fora do Brasil e falando com a Fórmula 1 aqui para a gente fechar alguma coisa para esse ano você vai onde não tem rua pavimentada a verdade é essa é o Brasil já está mais pavimentado já tem estrutura já tem processo já tem o time acontecendo então você fala assim estou seguro para ir lá para o outro lado do mundo que onde não tem nada eu preciso construir exatamente exatamente eu acho que é importante nesse começo em qualquer país que a gente esteja passar um pouco do que eu acredito que é o Hulk mesmo da visão não do dono mas do cara que criou e pensou nisso e porque ele acha que tem tanto valor naquele negócio então eu acho que meu tempo hoje está dividido 40% para internacional 40% para branding e planejamento estratégico e 20% para o resto todo inclusive para tentar fazer o time acreditar que a gente pode continuar e inovar e criar coisa nova e inventar e que vai dar certo então isso faz parte dia a dia nosso lá né conseguir passar apontar essas coisas porque a galera quando começa a empreender ou quando abre o próprio negócio pensa que já tem que chegar nessa posição eu já preciso ser essa posição e é muito legal ver a transição eu estava lá na minha loja seis mais quadrados sentava na praça de alimentação para fazer reunião tirando açaí meu carro tirando açaí e é um processo né galera coloca às vezes eu acho muito legal né essa colocar o empreendedorismo num ponto de destaque eu acho muito só tem tem muito mais ponto positivo do que negativo só que por outro lado às vezes tem uma romantização de eu olhar para o cara e falar assim irmão você tem que colocar a mão na merda durante muitos anos ainda calma calma né às vezes você está reclamando já estou há seis meses as vendas não vêm pô que mundo você está cara que mundo você está então eu vejo que constantemente você gosta de lembrar a turma a turminha no shopping tirando açaí constantemente você sempre relembra a turma você gosta de sempre deixar isso a turma porque ancora a galera às vezes que está vendo a gente aí em casa a galera a galera precisa precisa é um dever nosso mas eu assim talvez nem a a minha história não seja ideal porque foi rápido mesmo né puta sofri não sofri velho não adianta ficar pintando aqui o cenário ai eu sofri agora eu venci não sei o que não foi foi legal pra cacete desde o começo eu não acho que tirar açaí no shopping é sofrer eu acho que foi legal pra caralho eu aprendi um monte olha esse jeito pra muita gente é sofrer velho muita gente não gosta de fazer aquele trabalho ingrato do começo mas não tem problema o cara vai fazer um concurso público o cara vai trabalhar numa empresa e vai ser feliz eu ia ser triste se eu fizesse isso eu sei que eu ia então pra mim vale a pena é a coisa mais legal do mundo tirar açaí no shopping não eu prefiro correr de carro mas eu sabia que eu ia ter que tirar açaí no shopping pra um dia correr de carro se eu quisesse então vai escolhendo cada escolha uma renúncia vai abrindo as portas que você acha que te fazem melhor ali que tem mais sentido pra conseguir olhando pra frente chegar no que você acha que é o teu destino ideal e faria tudo de novo um milhão de vezes se eu quiser tirar açaí no shopping hoje eu vou e tiro açaí no shopping hoje sem crise nenhuma é parte do meu trabalho quando a gente vai abrir loja fora do Brasil vira e mexe a gente tem que tirar açaí agora dois, três meses atrás eu estava na Arizona abrindo loja lá ainda está restrito mas estava impossível de ir para os Estados Unidos eu consigo ir porque eu tenho uma autorização específica e tal mas não dá para o meu time operacional ir então cara monta a máquina eu e meu irmão meu irmão trabalha com a gente ele é fotógrafo é do time de marketing mas ele foi franqueado o Barry então ele manja tudo então eu e ele ali montando máquina da loja do Bruno nosso franqueado lá na Arizona que inclusive o Tito é sócio sim eu acho que eu vi ele postando é recentemente uns dois meses sei lá um mês dois meses por aí e a gente mão na massa total para fazer o negócio acontecer porque cara se eu não fizer quem vai fazer entendeu se eu tiver vergonha ou receio de fazer isso como é que eu vou pedir para alguém fazer aquilo com amor então zero tenho tenho puta tesão de a loja do Cidade de São Paulo a primeira a gente vendeu para levantar uma grana quatro anos atrás para um franqueado super parceiro cara a gente em algum momento vai recomprar essa loja porque ela tem que ser nossa e ir lá e ficar para a história é tirar um ou que servia ali de vez em quando para lembrar de onde onde tudo começou isso é muito legal né cara esse tipo de história esse resgate e você não falou do nome ah é o nome de onde veio bom eu estava de novo né nos Estados Unidos então eu queria um nome que fosse em inglês e queria um nome que fosse marcante mas que ao mesmo tempo não tivesse atrelado a nenhum produto específico né oak é carvalho em inglês e berry é fruta pequena né é oak berry não significa nada porque carvalho não dá fruta nenhuma ah não significa 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 porra nenhuma nada não inventei hoje significa a oak nossa oak mas não significa nada então eu peguei a palavra oak porque ela tem um senso para o americano para o falante de língua inglesa né americano para o inglês e tal de energia de confiança tem muito fundo de investimento banco cidade chama oak alguma coisa green oak oak wood oak tree e por aí vai e o berry para ter alguma referência explicar que aquilo de alguma forma estava falando de uma fruta para quem não soubesse o que é açaí e aí eu a hora que pensei no nome falei cara é um nome legal porque dá para ter a abreviação só do oak e fui olhar a propriedade intelectual e como não significa nada ninguém era dono e é muito difícil você encontrar a propriedade intelectual disponível nos Estados Unidos hoje para qualquer commodity qualquer coisa relacionada com açaí já não estava disponível é registro de marca até no Brasil também né até no Brasil o pior é que lá eles não sabem falar açaí é acaí a gente fica explicando como é que também tem que fazer um brand atrelado à disponibilidade não é só você achar um nome bacana tem essa intersecção exato então eu tinha essa vantagem de propriedade intelectual que eu tinha essa marca que eu ia conseguir registrar basicamente em qualquer país do mundo porque não significava nada e aí tem uma história legal que eu sou um cara muito cristão eu gosto de ir na igreja eu gosto de ir na missa sempre rezei muito de seis anos para cá mais ainda por coisas que aconteceram na minha vida um cara muito bem casado um cara muito de família muito bem casado graças a Deus um cara de gente não interfilha é dos nossos amor eu acho que ele vai ter uns três, quatro cara eu tenho medo da hora que engrenar vai de uma vez é não sei como vai ser vamos ver e o meu sócio o Renato também é um cara super cristão e etc e aí a gente estava quase para abrir a empresa o CNPJ aqui no Brasil e aí ele me chamou um dia falou velho vamos mudar o nome eu acho que Oakberry não vai virar falei mano tá louco não vai mudar nome nenhum eu amo o Oakberry acho legal para cacete o nome vai virar eu já tinha pedido o registro de marca nos Estados Unidos e estava abrindo a empresa aqui então assim era o último dia para fazer isso aí eu falei agora eu não sou um cara tão intransigente assim vai para casa se você tiver alguma ideia melhor que o Oakberry me fala a gente discute junto e a gente muda mas para mim é o Oakberry falou tá bom vou pensar aí foi para casa dele dormiu acordou e ele acorda e pega o aplicativo o Bible o aplicativo da Bíblia no celular e abre num trecho numa passagem aleatória e aí ele abriu e a passagem era essa aqui que eu tenho tatuado na mão Isaías 613 613 e aí e a Bíblia no celular dele em inglês né e a passagem fala que o vou pensar em português aqui para o o carvalho é como o povo de Deus que você pode cortar ele até o talo e botar fogo que ele vai nascer de novo e vai nascer mais forte então você imagina o cara acordando para pensar se o nome devia ser aquele e aí ele pega e está escrito The Oak na Bíblia e aí ele me ligou já meio chorando meio rindo falou velho é Oakberry esquece esquece que é que é Oakberry e aí todas as nossas lojas tem o Isaías 613 no cantinho no fundo em algum lugar até as lojas que foi uma discussão complexa que a gente teve nos países muçulmanos tipo Arábia Saudita que é muito restrita com cultura que não é muçulmana e até lá eu falei cara ou é isso não tem Oak na Arábia Saudita você abre outro negócio então tá bom vou colocar e aí colocou lá o Isaías 613 top hein cara legal né nossa demais essas coisas me arrepiam essas coisas do famoso serendipte quando você eu acho que todo negócio tem que ter obviamente quando você você sente que é aqui às vezes eu acho que nunca pode perder esse feeling seu e às vezes pode ser que cara qualquer outro nome se arrebentar mas quando você confia você já sai num mundo diferente você tá num mundo diferente todo mundo querendo mudar o nome do livro você falou não ele me contou já foda a galera vamos colocar os 5 passos e falar porra o conteúdo ia ser exatamente o mesmo só que muda cara eu acho que muda demais muda tudo a galera gosta muito do nome muito 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 como que você faz pra buscar inspiração você tem algum ritual você busca algum lugar cara eu vou eu viajo eu vi eu leio eu vi com alguém eu entro nas lojas por isso você é um cara quando viaja você vê o negócio e senta nas outras lojas pra ver cara eu eu sempre fui um cara eu sei que Starbuck é uma referência pra você sim sim eu sempre fui um cara muito ligado em tudo de mercado assim né sempre gostei muito de marca de marca de qualquer coisa sempre me preocupei muito em entender o que era a tendência no mercado não por me forçar porque eu falava porra quero ser empreendedor então eu preciso porque eu achava um tesão achava legal entendeu então eu sempre sempre soube muito do que tava acontecendo em qualquer lugar sempre gostei muito de viajar sempre vi muita coisa diferente quando eu não podia viajar eu tava entendendo o que tava acontecendo em outros lugares pela internet né a gente tem uma ferramenta absurdamente prática hoje pra entender qualquer coisa que tá se passando em qualquer lugar do mundo então acho que pra me pra me inspirar é puta véi é difícil porque parece parece meio o que conta não parece parece que você tá parece que você tá se achando né mas cara você tá no podcast irmão eu tenho a sorte eu acho você não tá no meia sola cast eu tenho a sorte eu acho de ter um feeling muito bom pra entender o que é legal e o que não é legal isso é curioso pra caralho mas quando o negócio não é legal eu sei que não é legal sabe quando você olha e você fala puta esse negócio aqui não vai virar tenho certeza antes do negócio começar a acontecer principalmente quando são nessas competências que você fala cara é marketing é branding em qualquer coisa assim sei lá mas porque eu estudei isso na prática né eu estudei isso na vida porque eu gosto então eu já pesquisei muito eu gosto muito da cultura americana e a cultura americana consolida o resto da cultura do mundo pra música pra muita coisa então cara eu acho que tudo foi formatando a minha maneira de pensar o mercado e de eu me inspirar né os seriados que eu assistia e que eu assisto é o tipo de programa de seriados pra UK você vê as coisas nada a ver lógico cara que ideia lógico o tempo todo e da UK pra seriados também espera que uma hora vocês vão ver uma hora vocês vão ver que tem que pinta alguma coisa em algum seriado gringo aí mas eu sim não só de seriado mas de qualquer puta qualquer coisa que você tá que você tá vendo no Brasil e fora do Brasil mas tem que tá com o radar ligado eu acho 100% do tempo e a vantagem é que eu fico com o radar ligado porque eu gosto eu acho legal não é um trabalho de pesquisa maçante pra mim que eu tenho que ficar pensando eu acho do caralho ficar no Instagram scrolling só em marca de roupa em tendência entender porque que aquele cara tá bombando tanto com aquela marca que ninguém conhece saber o que que é o diferencial de um cara que abriu uma casa de chá em Nova York e ele tá indo puta tá arrebentando saber o porquê que esportistas tem um milhão de esportistas ultra famosos e tem sempre três ou quatro que se destacam e às vezes esses caras que se destacam não são os melhores no esporte deles né por quê? porque o cara é muito bonito sei lá um ou outro Beckham talvez seja porque ele é muito bonito né mas um dos maiores consumidores não é? um dos maiores consumidores de Oak sério? sério ele toma Oak todo dia ele ficou teve uma época que ele ficou tipo cento e alguns dias indo todos os dias na loja quem são os clientes famosos que você tem assim? ah velho tem muitos a grande maioria sabe quem gosta de Oak pra caramba? o Pharrell Williams sabe o Pharrell Williams? sei cara Pharrell gosta muito de Oak e como foi a primeira vez que por exemplo Beckham postou você falou caraca o Beckham nunca postou ele é ele só vai lá da loja puta ele só vai só postam ele dentro da loja né porque a galera que tá lá o Beckham o cara tira a foto e posta toda hora tem foto dele na loja mas nunca a gente postando ele nem ele postando a gente mas ele um fan fact aqui o Beckham tem uma casa no interior de Londres a gente mandou uma máquina pra lá ele tem uma máquina de Oak Berry na casa de campo dele perto de Londres com toda a estrutura de Oak Berry ele tem a própria ele é o único cara no mundo que tem a estrutura de Oak Berry dentro da casa dele precisa tomar quantos potes pra ter uma dessa? 100 dias seguidos precisa ter 100 milhões de followers no Instagram é legal é uma meta coloca uma meta e precisa ser bonito pra cacete que deu o cara é embaçado é embaçado é com ele pra ele dar pra dar a máquina porque você sabe que os caras vão falar puta eu também quero eu falo não o Androé é pro Beckham que eu dei a máquina ele tem licença ele pode tem uma galera assim sei lá a Anitta gosta pra caramba a gente tem um sócio americano que chama David Grutman não sei se você sabe quem é mas é um cara que cara é um multi empresário americano assim daqueles entrepreneur que faz um monte de coisa tipo faz um lance tipo de aprendiz ele faz não velho ele investe em empresa ele é um cara que ele trouxe as baladas grandes pra Miami ele inventou ele é dono da Live ele é dono da Story ele é dono do Comodo ele é dono do Swan ele é dono de todos os restaurantes pica da Flórida e de vários outros em outros lugares a empresa dele foi comprada pela Live Nation que é a maior empresa de evento do mundo há dois anos atrás e ele é um completo alucinado por Oak eu conheci ele mandando um DM pra ele em 2019 porque a mulher dele é brasileira falei cara eu sei que você que você gosta de açaí se você quiser ir no Brasil ele cara eu tô voltando hoje manda pra mim lá em casa em Miami assim? ele nem sabia que era você? nada ele é impressionante ele responde todo mundo no DM e é ele que responde ainda bem que você falou isso porque tem muita gente aqui que fica com vergonha de oferecer alguma coisa e não é cara de pau quando você acredita no teu pé eu tenho uma mensagem até hoje eu tava eu tava em Aspen esquiando com a minha mulher e um casal de amigos e aí eu já seguia ele porque achava um cara legal pra caramba empreendedorzão figura pra cacete e tal e aí eu falei pô o Grootman tá no Brasil vou mandar uma mensagem pra ele na pior das hipóteses ou não já tem ele não responde que é o que acontece na maioria das vezes você já tava preparado e na época eu não tinha não tinha selinho azul no Instagram que a galera responde quando vê selinho azul na época tinha entendeu então eu falei puta não vai responder aí mandei falando cara pô sou um puta fã teu morei em Miami muito tempo vi o teu crescimento e tal e eu sou dono de uma rede de açaí aí no Brasil a gente tem uma loja em Miami também na época a gente tinha uma loja só em Miami e se você tiver afim você me avisa que eu mando o açaí pra você ele tava em Belo Horizonte que a mulher dele é de BH aí ele respondeu tipo 3 minutos depois ô valeu tal não sei o que eu tô voltando pro Brasil hoje que era dia 23 de dezembro porque eu vou passar o Natal lá eu te chamo dia 2 de janeiro pra você mandar o que pra mim na ressaca aí me chamou dia 2 de janeiro falou velho cadê você vai mandar aí eu falei liguei pro Hugo que lembra a história que eu falei que eu fui pra Miami pra construir eu ia construir junto com o Hugo que é meu amigo há um tempão e que hoje é nosso general manager nos Estados Unidos ele ficou em Miami eu voltei liguei pro Hugo falei velho vai na loja pega meia dúzia de copo de oak bota num isopor faz uma puta entrega aí e leva nesse endereço ele falou o que que é o endereço eu falei a casa do Grutman ele falou não acredito porque o Grutman é tipo o cara em Miami todo mundo sabe quem é o cara sim você é amigo do Grutman você é amigo do cara em Miami não só em Miami ele é muito próximo de Kanye West das Kardashian de todos esses caras é um cara muito bem relacionado até por isso que ele virou nosso sócio e aí ele virou consumidor pirou começou a tomar oak todo dia ficou viciado sempre fazia questão de pagar eu queria mandar de graça ele não deixava de jeito nenhum a ponto dele nem me conhecer pessoalmente mandar foto do Amex dele do cartão de crédito falando velho se você me mandar sem cobrar eu não vou pegar mais eu falei então tá eu sempre vou cobrar tudo em chip para os funcionários ele falou fechou aí o preço que dava dava 100 dólares 100 dólares para os funcionários de chip ficou nessa e aí um dia ele me convidou para jogar tênis com ele ele falou vamos jogar tênis vem aqui ele joga tênis joga mais ou menos mas ele joga falei vamos aí fui jogar tênis com ele a gente começou a conversar ele me chamou para uma reunião na casa dele contei de oak tudo e aí é muito legal que está na casa dele eu estava na casa dele toca o FaceTime dele aqui ele atende ele falou é o Drake e atendeu falando com o Drake aqui na mesa sem camisa fumando um Ju com a cozinheira dele fazendo um frango assado aqui a mulher dele no sofá era o Drake aí o Drake puta trocou a ideia com o Drake tal não sei o que aí desligou ele falou putz ah esse é uma figura tal não sei o que está vindo para Miami e deu um toque aí eu conversando com ele passa uma pessoa aqui do lado a Anitta estava ficando na casa dele lá passou sentou ali falei pô Anitta tudo bem tal não sei o que ele pô ela é muito famosa sabe né eu falei velho eu que te falo isso ela é a mais famosa que tem no Brasil e tal e aí a gente acabou ele acabou demonstrando interesse em fazer parte da Oak e virou nosso sócio então ele tem um pedacinho de Oak um DM um estupim um DM um DM um estupim desse um DM um DM cara adorei mas eu acho que tem muita vantagem dele ter visão também dele ter essa acessibilidade o cara tá com o radar ligado como que o cara responde todo mundo eu sei que ele responde porque ele deu ele deu um curso na faculdade na Universidade de Miami que uma menina que estudou comigo fez e ela me mandou depois o print falando que ela tinha mandado um DM pra ele e ele tinha respondido e ela falando ah eu estudei com o Jorge que é seu sócio na Oak Berry não sei o que e ele respondeu pra ela também então eu falei cara o cara responde eu vou mandar hoje pra ele eu vou gravar um podcast vai responder com certeza que animal isso não tenho dúvida cara adorei o nosso papo eu também porra dá pra ficar mais umas 3 horinhas nossa senhora adorei eu tô alimentada por umas 4 horas pra todo mundo pra todo mundo que não te acompanha ainda tem que te acompanhar como é que tá seu Instagram todo cheio de foto legal você falou que ah não faz foto não tá cheio de foto bacana como é que tá seu Instagram pra turma meu Instagram é meu nome inteiro arroba georgiosfrangulhes do jeito que escreve mesmo é a única plataforma que eu uso na verdade é a única que você usa não uso Twitter Facebook eu não abro faz uns 2 anos o oficial da Oakberry é arroba oakberry acai o açaí sem cedilha e a gente tem uma página por país mas a página a página principal é a Oakberry Açaí que é a que tem o verifiedzinho tem o selinho azul que é a primeira que é a página da Oakberry do Brasil mas vale a pena seguir as outras também a Oakberry USA é muito legal a Oakberry Australia é muito legal a gente tenta dar uma roupagem um pouco diferente falando a língua de cada lugar exato dentro do padrão mas falando a língua de cada lugar animal hein cara tenho certeza que a galera que está acompanhando esse podcast tanto no YouTube quanto qual câmera as três é o que você quiser é o que você quiser depois o Kaique se vira e corta depois o Kaique se vira e corta mas eu tenho certeza que a galera saiu salivando primeiro de tomar um Oakberry boa pode pedir iFood rap tá lá tá fácil tá fácil 10 minutos 10 minutos então tenho certeza que a galera tá aqui ó e vou dar um conselho aqui a Passock eu curti velho bom né demais velho demais sem açúcar demais e ó e para todo mundo lembrando que o nosso podcast sempre disponível segunda-feira às seis horas da manhã em todas as plataformas de streaming e o nosso episódio sempre por estreia no YouTube ao meio-dia lembrando que o podcast tem um Instagram oficial cara que já estamos batendo mais de 20 mil cara começamos agora eu não sigo vou seguir isso siga agora que vai ter belos cortes desse papo aqui ó pontos altos desse papo então é só você seguir fode.cast olha que legal fode.cast para você seguir o perfil oficial você fica sabendo de todos os episódios tem cortes tem novidades tem bastidores também de todas as gravações amor gostou eu gostei demais muito será que é o último episódio você pede roxo só para puxar o saco do nosso convidado será que esse foi o último açaí que a Mia tomou na barriga será que foi seu último episódio antes será que eu vou entrar em trabalho de parto graças a Deus de açaí aí vai colocar lá na descrição trabalhamos com indução de parto ela se chama Mia Ouk Carneiro tipo isso eu acho que é teu último episódio no podcast aqui com a nossa gatinha na barriga no forninho tomara tomara que assim seja não é o penúltimo mas não posso contar para a turma senão eu estrago o segredo vai que essa madrugada tudo pode acontecer tudo pode acontecer no mais turma até o próximo podcast com convidados maravilhosos com o Anto Jorge obrigado irmão você regaçou obrigado velho você regaçou demais você regaçou gostou ou não? achei muito legal top né muito legal estou todo lambuzado aqui não pô dava para ficar mais mesmo juro que dava para ficar mais umas duas horas a gente faz um episódio 2 sei lá alguma coisa você me chama a hora que era só esse ganchinho que eu queria sabe para depois eu mando um DM para ele ele responde galera até o próximo episódio de podcast fica com Deus e é isso aí tchau beijo valeu tchau